Fala nação ombro negra, isso aqui é Flamengo. Vem chegando no canal Flá Tavares, se inscrevendo no canal e é claro, ativando o sininho das notificações. Então galera, ontem à tardinha saiu uma notícia que Pedro estaria indo para o Bezicta da Turquia. Galera, estão se especulando essas coisas, é sempre assim. O Flamengo tem sido notícia, muitos fake news estão se levantando, jornalistas estão querendo se promover em cima do Flamengo. Eu vejo alguns flamenguistas muito preocupados, tanto em saída do Pedro como do Mr. Jorge Jesus. Eu vou chegar nessa notícia do Mr., mas primeiro vamos falar sobre Pedro. Então a notícia saiu aí que pagaria mais de 9 milhões para o Pedro ir para o Bezicta. Só que o presidente do Bezicta negou piamente essa contratação de Pedro. Inclusive o Bezicta está passando por um momento muito ruim financeiramente, ele está totalmente descartado. Como eu falei, todo mundo quer crescer em cima do Flamengo, todo mundo quer cravar jogador. Porque hoje o nome que está lá no alto é o clube de regato do Flamengo. O Flamengo está em outro patamar, isso é inquestionável. E a outra coisa que eu quero falar também, galera, sobre o Mr. Jorge Jesus. Os jornalistas aí portugueses, tá? É isso daí. Portugueses, italianos, até brasileiros cravaram a saída do Mr. Jorge Jesus. Que já está tudo certo. Ele sair do Flamengo para treinar o Barcelona. Está entendendo? A galera quer crescer em cima do Flamengo. Todo dia querem tirar Gerson, querem tirar Gabigol, quer dizer, Arrascaeta, Mr. Jorge Jesus, agora Pedro. Com notícias fake news. Eu estava na live ontem, né? Do Deco CRN, ele ficou irado com essa situação e eu concordo plenamente com ele. Porque todo mundo quer crescer em cima do Flamengo. E eu vejo os canais flamenguistas, né? Nem que se concretizou a parada, ele dizer que é certo, ele vai sair. Aí vocês perdem de credibilidade. E o Deco está totalmente certo em ficar irado com essas coisas mesmo, tá? E, galera, isso é mentira. Mr. Jorge Jesus não vai para o Barcelona. E o nome forte para ir para o Barcelona, que está passando por um momento muito difícil. Eu fiquei sabendo até que Messi está querendo sair do Barcelona, tá? Está passando um momento muito difícil. Então, o nome forte para treinar o Barcelona é o Xavi. Foi ex-jogador, já conhece o clube, né? Ganhou muitos títulos por lá, tá? Pode até ser que eles tenham sondado o Mr. Jorge Jesus. Um nome que se levantou. Mas pelo que eu fiquei sabendo, não conversaram com o destaque do Mr. Uns falam que conversou, outros falam que não. Mas uma coisa você pode ter a plena certeza. Em toda a carreira do Mr. Jorge Jesus, ele sempre cumpriu os seus contratos com os clubes. Ele sempre foi fiel, tá? E não vai ser a mesma... não vai ser diferente aqui no Flamengo. Ele vai cumprir o seu contrato. Chega a ser meio estranho, do nada, né? O cara, antes de renovar com o Flamengo, por que o Barcelona não chegou para tirar? Porque o Barcelona já estava num momento ruim. Agora que renovou, vai vir para tirar? Não tem lógica nenhuma. E eu vejo o canal do Flamengo grande aí, vacilando, cravando que ele vai sair, que sabia há muito tempo que isso ia acontecer, que eles sabiam, só que estava guardado, não poderia falar. Para de mentira! Que sabia o quê? Pô, vocês vão perder a credibilidade. Para com isso, gente. Sabia nada, vocês querem crescer. Lácteos aqui não tem isso, não. Aqui eu vou falar a verdade, até porque eu não tenho fonte nenhuma dentro do Flamengo. E, galera, a notícia que está rodando na Europa, em todo mundo, que Xavi é o primeiro que está aí a fortemente ser candidato a seguir aí os passos de treinador do Barcelona. Com certeza ele será. Pode ter apenas certeza. Ou Pepe Guardiola também, que é um dos... O Barcelona quer muito no Barcelona. Então, galera, fica despreocupado. E outra coisa que tem a ver com isso daqui, Rodrigo Duns, né? Rodrigo Duns e também Marcos Braz disseram que estão dormindo tranquilo. Eles falaram que estão indo dormir tranquilo, está tudo normal. Dizendo que Mr. Jorge Jesus vai ficar preocupado, não. Ele deixou bem claro, está tudo tranquilo. A mídia está levantando isso porque o Flamengo hoje é o nome de tudo. O Flamengo está em outro patamar, todo mundo quer crescer, como eu já falei. Tá, garração ou negra? Antes de passar para a outra notícia, confira esse nosso comercial. Tebest Camisa Os melhores produtos estão aqui na loja online Tebest Camisas. Aqui você encontra camisas do time que você ama e principalmente o Manto Sagrado do Mengão. E olha só que legal, galera. Você indo na loja online Tebest Camisas no Instagram e adquirindo o Manto Sagrado do Mengão, você irá ganhar 20% de desconto ao comentar lá. Vim pelo Flá Tavares. Sim, é isso mesmo. O nome do canal Flá Tavares servirá como cupom de desconto em cada compra. Siga a loja no Instagram Tebest Camisas. Link na descrição do vídeo. Acesse já. A outra notícia na ação rubro-negra é sobre Gabigol. Muita gente preocupada aí se ele vai jogar semifinal ou não. Galera, pode ficar despreocupado. Na minha mesma opinião, se foi uma jogada, porque pelo que eu fiquei sabendo, Gabigol se tomasse um cartão nesse jogo contra o Boa Vista, ele estaria de fora. Das semifinais. Vocês sabem, né? Gabigol toma muita cartão amarelo, né? Tomar um cartão amarelo logo contra o Boa Vista ficaria de fora das semifinal. Então pode ser que isso for uma jogada. Para ele estar nessa próxima semifinais. Que já está aí tudo certo. Os times que vão jogar semifinal. Flamengo vai pegar o Valta Redonda. E na outra semifinal vai ser Fluminense e Botafogo. E o Vasquim eliminado. Vasco eliminado, galera. Então, eu tenho a verdadeira certeza. Já estamos na final. Isso não é falta de humildade, não. O Flamengo tem um time muito superior ao clube do Valta Redonda. Com todo o respeito ao Valta Redonda. E o Flamengo demonstrou isso contra o Boa Vista, tá? E falando em Boa Vista. Eu até anotei aqui. Saiu um suposto áudio do jogador do Boa Vista. Assustado após o jogo. Falando do Flamengo. Como é que foi o jogo. Ele é assustado com as jogadas do Flamengo. Da forma que o Flamengo jogou surreal. Galera, vou finalizar com esse vídeo. Confira aí o áudio do jogador do Boa Vista. Exultando o nome do Flamengo. E falando a forma avassaladora do Flamengo. Assustado. Ele falou para o seu amigo. Confira. É maluco, pô. Não tinha como nem respirar, pô. Porra, que time é aquele, mano? Mano, ontem eu vi com meus próprios olhos assim. O que os times sofrem. Não tem como. É a mesma coisa que... Sei lá, tu que luta aí. Que tu gosta de jiu-jitsu, né? Essas porras também de luta. É a mesma coisa que tu entrar no ringue com o John Jones. E achar que vai ganhar, pô. A derrota é certa, pô. Porra, Pedrão. Vou te falar uma parada. Definitivamente não dá. Mano, os caras, tipo assim. Muita ensaiada. Eles ficam falando uns bagulhos. Tu não entende nada. Tipo assim. Movimenta, movimenta. Toca. Pula uma casa. Aí, tipo assim. Tu não sabe nem que porra é essa. Pula uma casa. Aí pum, pum, pum. A toqueira do caralho. Agora arrasca. Pô, entra no três. Tem que entrar na movimentação do três. Caraca, eu não entendi nada, mano. Tá, tá. Obrigado.